Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. A quantidade e a qualidade do tempo de lazer das pessoas são importantes fatores para o bem-estar. Além da satisfação imediata, o lazer é um bom caminho para a saúde física e mental. Entre 2017 e 2018, mais de 65% dos brasileiros viviam em famílias que consideravam bom ou satisfatório seu padrão de lazer. Por outro lado, cerca de 34% da população o julgavam ruim. Essa avaliação subjetiva faz parte da mais recente pesquisa de orçamentos familiares, a POF. A diferença de gastos com lazer entre famílias chefiadas por brancos e aquelas chefiadas por pretos e pardos chamou a atenção. Quem explica melhor é a analista da pesquisa, Luciana Santos. As famílias cuja pessoa de referência era de cor ou raça branca gastaram quase o dobro com lazer e viagens em relação às famílias cujos responsáveis eram pretos ou pardos. A despesa média mensal por pessoa entre as famílias de pessoa de referência branca foi de R$ 34,41. Já nas famílias com pessoa de referência preta ou parda, esse valor foi de R$ 18,35. O que pode explicar essas diferenças é a desigualdade de rendimento das famílias, que varia conforme o nível de instrução, a formalização do trabalho e a composição familiar. Segundo o IBGE, além da cor ou raça, os gastos com lazer e viagens variam conforme o sexo da pessoa de referência. Em famílias chefiadas por mulheres, a despesa mensal por pessoa foi a metade em relação àquela cujos responsáveis eram homens. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a cidadania.